Tragédia no ar, helicóptero explode, mata empresário e fere 5 passageiros. A cerca de 20 metros de altura, ocorreu um estalo e depois uma explosão, um helicóptero caindo em chamas num gramado próximo da casa principal da fazenda. Os passageiros e tripulantes foram socorridos, porém, o empresário, que era proprietário do estaleiro Intermarine, um dos maiores do país, morreu carbonizado na aeronave, que ficou apenas com o rotor traseiro intacto. Um caminhão-pipa da Prefeitura de Itupéva deu o primeiro combate ao fogo, trabalho que depois foi complementado pelo Corpo de Bombeiros de Jundiaí. Ambulâncias da Prefeitura socorreram as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Itupéva. Ouro do Camanha Ouro do Camanha Ouro do Camanha Um, dois, três, três, quatro, quatro, quatro. Vamos lá. Vamos lá. As vítimas que sobreviveram foram socorridas pelo serviço de ambulância da Prefeitura Municipal de Itupéba. As vítimas que sobreviveram foram socorridas pelo serviço de ambulância. As vítimas que sobreviveram foram socorridas pelo serviço de ambulância. As vítimas que sobreviveram foram socorridas pelo serviço de ambulância. Realiza o rescaldo e também a retirada de uma das vítimas que morreu no local. A polícia técnica de Jundiaí esteve no local. Assim como o delegado de Itupéba, Rafael Casarim Penha, os investigadores Marcel e Emerson do Garra de Jundiaí e representantes da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Além também do Ministério da Aeronáutica. Imagens do circuito interno de monitoramento da fazenda captaram o momento exato da queda do helicóptero modelo Agusta, prefixo PT-YFP, quando tentava pousar próximo à sede da fazenda. As imagens mostram que o helicóptero apresentou problemas e caiu, fato que foi presenciado por funcionários da fazenda. Seu Severino, auxiliar de manutenção, disse que acompanhou a chegada da aeronave e ouviu um estalo. Logo em seguida, começou a sair fumaça do motor e o aparelho despencou de uma altura de pelo menos 20 metros. Uma das garotas que estavam no helicóptero é a primeira a sair. Mesmo apresentando problemas em uma das pernas, consegue se afastar do local. Nas cenas subsequentes, o piloto e copiloto se arrastam pelo gramado, tentando se proteger das chamas. A pessoa que aparece correndo é seu Severino, que ajuda a socorrer as vítimas. Na sequência, saíram a esposa do piloto, Dona Marisa, sua filha adolescente, Roberta, de 15 anos, e a amiga Bruna, de 16. O empresário Gilberto Ramalho, dono do estaleiro Intermarine, um dos maiores do país, não conseguiu deixar a aeronave. Ele morreu no local. A área foi isolada e preservada para que oficiais do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, realizassem a perícia. A polícia civil disse que vai apurar as causas do acidente. A polícia civil disse que vai apurar as causas do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. A polícia civil disse que vai apurar as causas do CENIPA.